Estamos de volta com o Notícias MTV para lançar um alerta! Sim, você que é político brasileiro, muito cuidado! Você que está de olho nas eleições do ano que vem, tome muito cuidado! Os políticos estão se inspirando aí no grande case de Obama, que conseguiu fazer um excelente uso das redes sociais lá nos Estados Unidos e se eleger presidente da maior potência mundial. Só que os políticos brasileiros estão tentando fazer essa adaptação aqui no Brasil e a coisa parece que não está funcionando muito bem, não! Nós chamamos ele, nosso colunista de política, Marcelo Soares, para comentar este fenômeno social. Sabe o Twitter? Aquele microblog onde a gente escreve nossas mensagens e tem os nossos amigos e outras pessoas que a gente segue que também recebem? Pois é, eu estou lá, o Cazé está lá, o Thiago Doria está lá, e agora quem está começando a invadir essa praia são eles, os nossos caríssimos políticos. De olho nas eleições do ano que vem, já tem vários marqueteiros vendendo consultoria para os políticos entrarem no Twitter e tentar ganhar o voto da galera, basicamente fazendo propaganda. O Lula está prestes a fazer o dele, já tem vários outros políticos que já estão lá também. Agora, no sábado, o presidente da Petrobras inaugurou o dele também para se defender da CPI, para fazer críticas à mídia e responder notícias publicadas sobre a Petrobras e vários outros políticos também já estão lá. O que eles não contavam foi com a sacada do Roger no Traje Rigor. Quando o governador Julia Serra, que também tem seu Twitter, adicionou o Roger, entre uma tweetada sobre Tang e outra sobre Beatles no meio da madrugada, ele mandou um alô para o cantor. Sabe o que o Roger fez? Fez um abaixo-assinado reclamando dos altos salários dos políticos e dos desvios de grana. Uma galera assinou e ele mandou para o Serra. Aí, o Serra não teve como fazer de conta que não leu. Ele respondeu para o Roger dizendo que, olha, ele simpatiza com a ideia, mas ele não tinha como fazer nada a respeito. Deu uma resposta meio genérica. E não tinha mesmo como fazer nada a respeito, porque reduzir salário de político depende do Congresso. Mas o legal disso é que o Roger inaugurou a temporada de uso do Twitter para fazer protesto. Isso que é legal. O cara pega no mesmo canal que o consultor, o marqueteiro, vende para o político fazer propaganda, a gente pode chegar lá e protestar também. A eleição de 2010 vai ter muita campanha na internet. Só que o legal da internet é que ela tem duas mãos. Assim como eles podem usar para tentar vender o peixe deles, a gente pode usar para fritar esse peixe. Aí é que a gente vai ver quem é que responde e quem é que faz a gente de palhaço. Na internet, a gente não somos inútil. Valeu. Obrigado. É, você viu aí Marcelo Soares dando o excelente exemplo de Roger. Você também pode fazer a mesma coisa e nós aqui. Nós matamos a cobra e mostramos o pau. Por isso, nós fomos até Roger para confirmar essa história e saber como foi que tudo isso aconteceu na voz do próprio cantor. A gente somos inútil, em tom de pergunta, foi um abaixo-assinado que eu fiz num site chamado abaixoassinado.org. Eu estava nesse abaixo-assinado pedindo uma das coisas que me revolta, que é os salários e regalias abusivas que os políticos têm. E também a simplificação da burocracia, a informatização da burocracia, para que a gente possa ter mais controle sobre os políticos e sobre o nosso dinheiro principalmente. Eu acho que o brasileiro não sabe exatamente do que se trata uma democracia. Às vezes perde um pouco o interesse na política justamente por estar totalmente excluído. A gente não consegue participar, não consegue... Uma lei vem de cima, a gente só pode falar... E fica nisso. A gente reclama, mas não sabe para quem. Reclama via imprensa ou... Enfim, não tem como fazer. Agora a gente tem... E essa ideia é mostrar a força da internet, apesar de ser uma fatia pequena do eleitorado. É uma fatia formadora de opinião, uma fatia que tem e pode ter voz. A minha ideia é dar o exemplo e se não for via abaixo-assinado, seja via blog ou o que for, mas que a gente possa dar resposta diretamente para o político, né? E que ele possa, inclusive, passar a se interessar, perceber a força que tem também o Twitter e a internet de maneira geral. E esse também é o papel do Notícias MTV, dar voz àqueles que têm muita coisa a dizer, como os nossos colaboradores que você pode conferir no site. Olha lá, Thiago Doria, Chico Sá, que de vinil, Marcelo Soares só tem fera, e até mesmo o Roger que inaugurou o protesto no Twitter. Não saia daí, até amanhã, porque estaremos de volta com mais Notícias MTV. Até lá. E aí